Satisfação de Taracata Vamos pra virar Satisfação mesmo Geral que a mão pauta passa e mexe com os imicílias, moral Derruba o guardinha, ajuda o cadeirante O que cês querem ver? Sangue! Derruba o guardinha, ajuda o cadeirante O que cês querem ver? Sangue! É isso mesmo, vale a satisfação Cheguei na roda pra matar dois imicílios Vacilão, e tem calma, eu vou falar pra tu Dá o pé e mano, vai É isso mesmo mano, vamo articulando na levada Tem que fazer freestyle tranquilo aqui nessa parada Cheguei de Paulinha, parar, representar Então menos que matar vocês aqui não vai constar Então mano, vai segurando o papo reto Pode ir pra que na estrada eu rasguei meu diareto Vim com o flow preparado pra matar você E pra você não vai dar, mano, é isso aí Só que infelizmente cê não atacou O Mauri chega, é claro mano, e na rima ele já marcou Só que você sabe que é retardado, vem de Paulinha Só que hoje cê vai ser spauleado, é delineado Cê tem que entender porque que hoje ficou desesperado E vou atacar o bu, pois sabe que vai vir com os ataques que é repetido Tag repetido sempre é você que manda Sabe independente cê não traz sua demanda Sabe mano que eu vejo cê como comédia Você veio, trouxe o flow, mas esqueceu sua ideia Então fica ligeiro, entende essa parada Cê sabe nessa fita, tá muito articulada Você que é burro, sua ideia é demorada Ele veio de Paulinha e aqui vai tomar porrada Demorou só de barco, falou que vai me agredir Mas quero ver você tentar, mano Deixo claro que nada você vai arrumar E de Paulinha, mano, então eu vou representar Mas pode, deixa, porque eu te cobro A ideia é que ele esqueceu, se prepara Pois eu trouxe em dobro Cê tem que entender que não faz isso Infelizmente esse cara nem ataca, nem tem pro compromisso Nem tempo, sei lá o que Independente, meu parça, cê vai perder Você fala muito, tá muito embolado Acho que a engrenagem tá enferrujado Falar pra você, mano, vou falar o papo reto nessa aqui Eu vou rimar Você falando que é paz, cê falando que é bom Mas os dois não entra um dentro do outro e não dá um Eu não sou Paul, nem pau, vou te falar Eu sou Paul e o flow aqui vem é papá Pra te matar e cê vai só mais falar Só que infelizmente, claro que cê sempre vai fracassar Vai fracassar, mas aqui cê é um loco E o povo vem papá, mas você é um papadoc Então fica ligeiro Aqui não, com dois, não vem um Pois só espírito e corpo, vem dois Cês ouviram? Vamos ver quem vai fazer a batalha então Pela ordem Barulho pro LP Barulho pro Mauri Barulho pro Gu Gu por enquanto fica Vamos lá, barulho pro LP Barulho pro Mauri Mauri e Gu Valeu LP Satisfação por ter colado Aquele esquema cês tão ligado Mano, por favor, se você fumar Vai pra trás da roda, fechou? Vamos lá então Quem começa? Parulho pra já tiraram O Gu começa? Então vamos lá DJ Eita Pediu a voz Mauri, vamos que vamos E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer? É notório que o Gu que vai morrer Porque cê sabe seu sangue aqui vai escorrer Porque cê sabe ver de peito e branco Mas comigo mano é claro que cê não brinca Porque quando eu chego cê fica de canto Vem de peito e branco e eu te coloro com a ração de tinta Tem que entender que cê não tem esse talento Acabo com esse cara pois não tem um argumento Ele é o Bu, vai vir com uns ataques decorados Cê sabe meu parceiro que cê vai ser espalmado Até porque cê sabe cê pisou e morreu Porque quando eu claro é claro que é cicatriz Pode ter até jogo do São Paulo e Corinthians Só que hoje cê não ganha porque não conta com o juiz Pô louco Pô louco, vamo que vamo Yeah 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 Beat do F-R-F-Y-C-E-N-T-N-S-N-O-O-B Pra acabar com esse MC Que não sabe fazer free Independente do lugar Parceiro eu vou destruir Cê sabe você fala muita coisa sem nexo Infelizmente aqui você não é complexo Meu sangue escorre na moral É caro que meu sangue escorre purificando todo local Então fica na sua, pode pá Cê sabe independente de tudo Parceiro eu venho analisar Falou do Corinthians, mas você pão gol Eles tem o Gustaflou Aqui é o Gustaflou Uh, uh, uh Yeah Vamo Vamo Ho, 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 ho Yeah Tão demorou, volto amassando aqui esse demente Sabe que o rumo arrima a boa cê não elabora Hoje o ar parece que tá com frisão de ventre Como se precisasse empurrar uma tempestade pra fora Cê sabe, mano, eu tiro daqui esse MC Independente dessa vida eu te tombo Sabe que você nunca vai fazer um free Então pode jogar sal Aqui sobre o seu sombro Porque cê vai tomar independente a maldição Gustavo com certeza rima é minha refeição Entende que agora você tem uma lição Mas você é muito burro, nunca presta atenção Desvia o olhar que foi eu que te ensinei Cê sabe nessa vida eu sempre faço a lei Você quer ganhar aqui do seu sensei Utilizando até a própria técnica que te apliquei Yo, 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 yo É DBC, não sei o que soluciona O retardado quer rimar aqui em outro idioma Só que cê sabe, não é crazy Meu mestre hoje vai ficar nível A-Z Só que cê sabe, rap é meu trampo E lá do gu flow não meto gol do meio do campo Cê tem que entender como é que se faz Olha pra minha cara, sabe que não é capaz Quer rimar inglês, quer rimar inglês Bota na minha quebrada, pois é bala nos burgês Cê tem que ver como é que se faz Vacilão, falou até Mano que aqui tem refeição Só que isso aqui é muito flow e conteúdo Observe-se O meu é diferente, é self-service Terceiro 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 Mais ou menos Mais ou menos Vocês bem que tentaram Mas não rolou Certo? Tem que ser todo mundo Vamos ver? Barulho pro Mauri Barulho pro Gu Mauri Gu Gu na próxima fase, certo? Máximo respeito Valeu O importante é De 1 a 21 Vem gordão, chega De 1 a 21 Fala você moça aí 4 Obrigado Agradece Específico número 4 Caldas 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 Chega Caldas Fala você mano 5 Número 5 Tá aqui cara Mica Mica Fala você moça De 1 a 21 Detectado Desenvolta